Bom pessoal, eu fico às vezes me perguntando o que deve sentir Janja, sabendo que ocupa um lugar de prestígio, mas não consegue ser prestigiada. Sabe aquelas pessoas que ocupam um lugar importante, mas elas não conseguem ser importantes? É Janja? Sabe pessoas que não ocupam lugares importantes, mas tem prestígio? É Michele Bolsonaro. Mas vamos lá gente, vamos lá, pra você ver. Olha, Janja é um mico atrás do outro. Ela foi assistir o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Bom, parece que ela deu azar, ou melhor, pé frio, ou sei lá, enfim, vamos à matéria. Lembrando que hoje, 29 de janeiro de 2023, vamos aqui aos comentários rapidinho. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Irene Pereira comentou aqui, com certeza, uma CPI para colocar as coisas a claro. A limpo, que a verdade sempre prevalece, prevaleça. Obrigado Irene pelo comentário, ela comentou no vídeo. A seno de Marinho ao MDB sobre CPI do 8 de janeiro pode virar o jogo contra Pacheco. A gente conta com isso. Tanto com a virada de jogo, quanto com a CPI. Estranho, né? Lula e o Randolph eram a favor quando a bomba estourou. Agora não querem mais. Não sei porquê. Internet não perdoa. Mickey Janja deu azar ao Flamengo. Fagundes, eu não entendi. Mickey Janja? Vocês conhecem o cantor Mick Jagg, né? Ele tinha uma peixa de ser pé frio. Não dava muita sorte nas coisas não, né? Enfim. Bom. Ela foi assistir o jogo, né? Junto com aquela menina, ministra do esporte. Gente, eu fico olhando. Cara, Michelle Bolsonaro, aonde ia? Sabe? Era recebida, era recebida com carinho, era recebida com aplausos, né? Janja, vai para uma partida de futebol e sai de lá com a fama de pé frio. Sai de lá com a fama de pé frio. Bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. Live política, gente, todos os sábados, às 21 horas, no canal do Fagundes, nosso canal oficial de lives. E o link para o canal está aqui na descrição. Então, pega, se inscreve lá rapidinho, porque na nossa live é 100% de interatividade. Você participa ativamente da nossa live. Lembrando também, gente, que no final da descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram. É isso aí, grupo no Telegram. Show de bola. Vamos lá. Vale a pena, hein? Você recebe todas as matérias em primeira mão. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, foi a estrela da transmissão da Rede Globo. Neste sábado, no confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa dos Campeões em Brasília. Torcedora do time do Rio de Janeiro, ela foi procurada várias vezes pelas lentes da emissora no camarote, ao lado da ministra do esporte, Ana Mouser. O Palmeiras venceu a disputa e Janja acabou apelidada de Mickey Janja nas redes sociais, referência à fama de pé frio do cantor Mickey Jagger. Você vê, gente, eu acho interessante que aonde a Michelle ia, aonde Bolsonaro ia, eles faziam questão de estarem envolvidos no meio do povo. Não isolados num camarote requintado, tudo luxuoso. Não, não. Eles sempre estavam no meio da população. A coluna no ponto... Não, deixa eu ver aqui. Opa, isso aqui é outro negócio. Aqui é o... Desculpa aqui, gente. Eu já ia lendo aqui o negócio, tá? A coluna no ponto, analisa, e trata, sugestão... É o nome da coluna ali, já lendo ali. E aí, é como eu ia me dizer a vocês. É diferente. A gente olha pra Michelle Bolsonaro, que não é mais primeira-dama, mas você enxerga uma primeira-dama, não só no título, mas como no porte. Janja tem sido motivo de piada uma atrás da outra. É o vestido que ela usou na viagem de Lula. Parece que foi o vestido da posse também, né? Teve um outro lá. É o mico que ela apagou, mandando... É, divulgando um site de sátira do governo, né? Onde dizia que o governo Loura Piedra. Ela colocou lá como se aquele fosse o site do governo. E agora essa, gente. Deu azar pro Flamengo. A gente percebe que ela não tá sendo muito bem aceita pelo povo, não. Ela não conseguiu incorporar, né? O papel de uma primeira-dama. Até porque ela não tem agido como uma primeira-dama, né? Ela tem processado os jornalistas. Você vê que lá atrás, o Bolsonaro não processou ninguém. Mas quando ele criticava... Porque o Bolsonaro quer calar a voz dos jornalistas. Agora a mulher processa um jornalista lá da Jovem Pan, né? A Pietra. Por uma fala. Né? E a imprensa cala a boca. Mas a Globo colaborou, né? Pra... Pra... Pra esse apelido. Afinal de contas, a Globo... Acho que... Né? Queria... Mostrar, né? Tô mostrando a Janja aqui. Lula! Ó, nós mostrando a sua mulher aqui, ó. Nós tamo mostrando ela aqui, Lula. Não esquece, não, Lula. O Flamengo perdeu, Lula. Ih, caraca, mano. Não dá mais pra fazer os cortes. Lascou. Ferrou. Vamos pros comentários, gente. Não, é cada uma. Ei, Janja. Tem que fazer umas aulas de etiqueta com a Michelle, Janja. Faz umas aulas de etiqueta com ela. Ai, ai, Deus. Cada uma, viu? Carlos Renato Fontes. Carlos, um abraço, Carlos. Esta vitória será essencial para a vida da direita brasileira. Comentou ele no vídeo. A cena de Marinho ao MDB sobre CPI do 8 de janeiro pode virar o jogo contra Pacheco. Também acho que concordo contigo também. Também acho que essa vitória do Marinho ali, gente, vai dar uma guinada muito boa. Vai. Outro, deixa eu ver... Reinaldo Santos. Aqui, Reinaldo... Reinaldo, deixa eu ver o que ele comentou aqui. Senadores, não se entreguem as reivindicações dos comunistas. Boa, meu irmão. Marinho cresce e Lula entra em campo para negociar com os senadores e inventar derrota de Pacheco. marcado o comentário aí, gente. Bom, está aí a matéria. Mickey e Janja na parada. Fui, gente!